Enquanto vocês virem pra cá, vocês terão o mesmo sentimento que eu tenho aqui do Transamérica Hotel, aqui em Comandatuba, tá? E falo pra vocês mais ainda, esse pessoal, eles tem um carinho pra nos atender que é fora do comum. E se você puder reservar pelo menos aí uns 4 dias pra você poder usufruir de tudo isso daqui, gente, vale muito a pena. Alimentação, bebidas, tem serviços aqui também, se você esquece de alguma coisa tem lojas aqui dentro. Mais um diferencial é que aqui só pode estar na praia quem realmente veio para o hotel. Então você não vai ver cambista, você vai ver nada fora, não tem aqui salgadinhos, pastelzinhos de praia, não. É somente do hotel e tudo de graça. E eles servem todos nós aqui na praia ou na piscina também, tá certo? E hoje com esse sol maravilhoso, vocês estão podendo ver comigo aqui essa maravilha do hotel aqui em Comandatuba. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito pra fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro, né, e eu não tinha um cartão de crédito pra parcelar, pra parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampes, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né, tu também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial, mas veio com limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Master K Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá pra ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, nesse espaço aqui é um dos pedaços da Vila dos Bangalôs, né. Dá uma olhada nessas casinhas, são tudo hotéis, né, os espaços que os hóspedes compraram, né, ou teve upgrade por algum motivo de estar dentro desses bangalôs aí. E é realmente legal, tá, aí dentro tem um espaço pra pôr a rede, tem frigobar, cama de casal, cama de solteiro, sala. Assim, é um espaço grande, realmente. E vamos dar uma olhadinha, né, fazer um ângulo aqui que vocês possam conhecer esses bangalôs aqui. E olha que legal, né, quem está aqui próximo, né, tem esse chafariz lindíssimo. E gente, tem tanto passeio, tanto passeio de buggy, de bicicleta, é... O turismo aqui realmente é muito forte, né, então acaba que a gente se distrai, a gente tira o estresse, caso esteja estressado, aqui realmente é pra tirar tudo isso. E o paraíso de tantos pássaros, né, tantos animais que tem aqui, o canto dos pássaros, né, os macaquinhos, né, se conversando entre eles, é muito legal. Caso vocês queiram fazer uma academia aqui, curtir a vida também, como se estivesse na sua casa, tem também aqui a academia do hotel, muito da hora, dá uma olhadinha nas imagens que eu fiz pra vocês. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí